E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar É Guilherme Silva Isso é TBT de Guilherme Silva, volume 2 Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, 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 dança e balança Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das serras bravas, das maré forte do mar Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das serras bravas, da maré forte do mar E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei ela a atirar de fuzil metralhadora No combate de uma guerra, será ela vencedora Ela é de boa gente Ela é de boa gente, de família justiceira É a filha de um tenente da marinha brasileira É a filha de um tenente da marinha brasileira E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Bota minha, bota, titatá, titatá, titatá Dois pra lá e dois pra cá E vamos nós, irmãos, nós É Júnior Mota, gravamos, gruda ao vivo, meu irmão TBT, volume 2, 2023 Tchum tan, tchum tan, tchum tan, tchum tan Pessoal